Olá, meus amigos! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. É bom demais estarmos juntos. Estamos aí vivendo a Semana Santa, o central de nossa fé. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos perceber aí como que os opositores de Jesus tentam de tudo para matar Jesus, para condenar Jesus. E hoje, 15 de abril, terça-feira da Semana Santa, o Evangelho é João, capítulo 13, dos versículos 21 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade, em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois, o pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, mesmo entre os discípulos de Jesus, a humanidade, com a sua fraqueza, falou mais alto nos momentos mais difíceis. Todos estão à mesa com ele, celebrando a Páscoa, mas ninguém está pronto para viver a Páscoa de Jesus. Judas Iscariotes abandona a mesa celebrativa para procurar os sumos sacerdotes e trair Jesus. Simão Pedro afirma que dará vida por Jesus e, como resposta, ouve a profecia de que o negará três vezes, ainda naquela noite. Com exceção de João, que esteve acompanhando Jesus até o alto do Calvário, todos os demais se dispersaram. Que nessa semana possamos nos aproximar ainda mais desse Jesus, que está dando sinais de que vai dar a vida por mim e por você. Amém? Agora quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, de todos os anjos e santos e Deus. Deus está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre os enfermos e sobre esta água. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. E até o nosso próximo encontro. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.